Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Paz e Bem. Deixe seu like, compartilhe, peça sua oração nos comentários, divulgue nos Facebooks, compartilhe no grupo de WhatsApp, para que essa oração, esse nosso Evangelho, chegue a mais pessoas. Evangelho de domingo, dia 10. O batismo do Senhor. A cor é branca. Estamos na semana do ofício da festa. Batizado o Senhor, os céus se abriram e o Espírito Santo parou sobre ele sobre forma de pomba, e a voz do Pai se fez ouvir, Este é o meu Filho, muito amado, e ele está todo o meu amor. Mateus capítulo 3, versículo 16. Concluindo o ciclo de Natal, reunimos para celebrar o batismo de Jesus. Contemplamos nessa festa a proclamação de Jesus com o Filho querido e amado de Deus, que assume publicamente a missão recebida de seu Pai. A Páscoa de Cristo se revela e continua em todos os batizados, conscientes e comprometidos com o reino da justiça e da paz. O Evangelho de hoje, Marcos capítulo 1, versículo 7 ao 11. Aleluia, aleluia, aleluia. Abre-se aos céus e fez-se ouvir a voz do Pai. Eis meu Filho, muito amado, escutai-o todos vós. Marcos capítulo 9, versículo 7. Iniciamos esse Evangelho em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Naquele tempo, João Batista pregava, dizendo, Depois de mim virá alguém mais forte do que eu. Eu nem sou digno de me abaixar para desamarrar as suas sandálias. Eu vos batizei com a água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. Naqueles dias, Jesus veio de Nazaré da Galiléia e foi batizado por João no Rio Jordão. E logo, ao sair da água, viu o céu se abrindo e o Espírito como pomba descer sobre ele. E do céu veio uma voz. Tu és o meu Filho, amado, e em ti ponho o meu bem-querer. Essas são palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Uma pequena reflexão desse Evangelho. João Batista cumpre sua missão encomendada por Deus, isto é, prega a vinda do Messias e batiza com água. E ele ainda avisa, Depois de mim vem aquele que é mais forte do que eu. Anuncia, pois, a chegada de outro superior a ele em força, pois possuirá a plenitude do Espírito Santo. Será superior a ele também quanto à missão. Que constituirá em fundar uma sociedade nova, uma nova aliança. A Jesus caberá o papel de esposo da nova comunidade. E, ao tirar as sandálias, significa justamente aproximar-se do direito do esposo. Será com o Espírito Santo e com a água de Jesus, formará o homem novo. Fundamento e construtor da nova sociedade, etapa terreno do reino de Deus. A expressão, viu os céus se rasgando, indica que, a partir de Jesus, se estabelece total e permanente comunicação entre Deus e o ser humano. Vamos, terminando essa reflexão, esse nosso Evangelho, vamos fazer uma pequena oração. Agradecemos a todos que estão nos seguindo, compartilhando esse nosso Evangelho. desejamos a todos um bom domingo e uma boa semana para todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.